e nesse vídeo aqui eu vou te dar cinco dicas para você começar a pintar vamos lá E aí pessoal como é que vocês estão sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu eu sou a maury júnior e como eu mencionei introdução hoje eu vou te dar cinco dicas para você começar a pintar não importa o seu estilo então bora lá dica número um apenas comece aí você pode pensar nossa mas essa dica é tão sem sentido e pior que não imagina o seguinte você quer fazer uma coisa isso acontece muito com a gente tá você quer fazer uma coisa mas você sempre fica falando a um dia eu começo um dia eu faço aquilo aí eu quero fazer mas você nunca começa você nunca inicia aquilo para ver realmente como é qual a sensação se é o que você quer fazer ou não então apenas comece não importa a atividade da sua vida isso aqui não vale só para pintura não faz o teste coloca o primeiro pé ali na água ver se alguma coisa que você quer fazer mesmo ver se é o que você estava esperando então comece ter o seu primeiro contato com a arte seja através do desenho da pintura fotografia arte digital não importa comece o seu primeiro contato com a arte dica número 2 entenda o mínimo possível dos materiais para começar como assim vamos supor que você nunca encostou num pincel na vida para pintar uma tela que seja nunca pegou um lápis para desenhar você não sabe nada mas você quer começar você vai começar sozinho então tenta estudar um pouco não precisa ser muito para você não se perder mas tenta estudar um pouco dos materiais para você entender por onde começar quais materiais você precisa para começar aquilo que você vai fazer se for por exemplo uma pintura de paisagem você vai pintar uma tela de paisagem vai precisar de que sabe que vai precisar de uma tela vou enxugar muito aqui tá vou dar uma dica aqui para você que é iniciante não enxugar muito tem mais coisas aí que você vai acrescentar ao longo do seu caminho coisas que ajudam em vários aspectos da pintura mas vamos enxugar isso aqui só para você poder começar uma tela dois pincéis um mais largo um pouquinho e outro mais estreito se for pintar com tinta a óleo você vai escolher aí uma tinta branca uma tinta amarela uma tinta vermelha uma tinta azul um sombra queimada que é um tipo de marrom e para quem é muito iniciante mesmo tem contato nenhum com nada eu vou falar para você pegar um verde também então seis cores geralmente eu não uso verde para os meus alunos de pintura eu não passo a tinta verde para eles porque a gente faz através de misturas tá bom mas para uma pessoa que está iniciante não vai pegar nenhuma aula de pintura tá bem crua ainda não sabe misturar cores coloca uma tinta verde a maioria dá uma sugestão aí de quais cores então eu posso comprar vou falar por nomes agora tá você pode comprar o branco de verde titânio amarelo de cádmio o vermelho você pode comprar o magenta o carmin ou alizarim são vermelhos transparentes e o azul azul ultramar no caso deixa eu ver se tá faltando alguma cor a sombra queimada que é o marrom que eu mencionei e o verde porque vocês ainda não vão saber fazer misturas direito pega um verde mais escuro escuro que é o verde vc ou verde vc e tá e beleza a maioria mas para mim fazer um verde claro aí você vai ter que misturar o mínimo possível de um verde mais escuro com amarelo por exemplo e e para tintar óleo você vai precisar dos médios no caso aqui um óleo de linhaça e um eco solve já é suficiente se você não sabe usar isso daqui também não sabe usar os materiais vai ter vídeo aqui na descrição você pode ir lá assistir que eu ensino usar isso aqui tudo tá pode ficar tranquilo mas vamos lá se você não sabe nada de mistura de tinta não sabe nada de materiais quer aprender um pouquinho mais eu tenho aqui no canal mesmo um vídeo sobre isso vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir depois desse vídeo tá então essa foi a minha segunda dica entenda pelo menos o mínimo dos materiais para você começar inclusive eu tenho um vídeo aqui só sobre materiais também vou deixar aqui embaixo para você assistir depois desse vídeo aqui também dica número três começa copiando como assim a maioria vamos lá quando você vai começar você não tem muita noção de desenho de espaço de como distribuir os objetos na cena você não tem noção de profundidade isso é normal totalmente normal então comece copiando como assim pega uma pintura um desenho alguma coisa que você goste que você acha legal e tente copiar aquilo para quem está começando um errado copiar é copiando que você vai entendendo como trabalhar as cores aonde você vai colocar a luz onde você vai colocar a sombra no início você vai ter que copiar eu copiei todo mundo para você praticamente começou começou copiando ninguém começou com estilo próprio ali já e tudo mais então comece copiando essa terceira dica muito boa tá bom e agora isso nos traz para nossa quarta dica não se compare com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você no caso que estão pintando ou desenhando não se compare porque você tá começando atividade nova você não sabe nada sobre aquilo você ainda não tem habilidade de desenho você não sabe trabalhar com as cores você não sabe misturar cores você não sabe fazer uma perspectiva atmosférica você não sabe você não sabe desenhar por exemplo os objetos com harmonia você não sabe manter a proporção do desenho parece que é muita dificuldade mas é coisa que você aprende com o tempo mas você ainda não sabe você tá começando a dando seus primeiros passos se você começa a fazer uma coisa e se comparar com a pessoa que tá ali ó as 10 15 anos desenhando e pintando você é um é uma diferença tão grande que você acha que você não pode chegar lá então você faz nossa mas eu desenho mal eu desenho ruim não consigo fazer desse jeito na verdade é porque você está começando então tem muito para você desenvolver aí você tem que aproveitar o seu progresso você tem que aproveitar a sua caminhada é maravilhoso você terminar um desenho falar nossa esse é o melhor desenho que eu já fiz que eu já fiz não o que está melhor que o de fulano e aí daqui dois três meses você faz um desenho que está melhor do que aquele que você fez e assim você vai evoluindo e isso aconteceu comigo durante a minha vida inteira é mas aqui entra uma coisa também que é importante você não se compara mas você se inspira isso aí vira também um jogo para você quando você tem algumas referências aí você se inspira nelas para tentar sempre melhorar você começa a entender o processo de pintura daquele artista processo de desenho e começa a se inspirar e trazer isso para o seu trabalho e mesmo você sabendo que não vai ficar igual dele você tem muito o que absorver ali naquele outro artista então não se compare mas se inspire e agora chegamos a nossa quinta e última dica que é maratone o meu canal aí você pode falar nossa maurice me trouxe até aqui nesse vídeo para falar para mim assistir seus outros vídeos pessoal aqui no canal eu tenho alguns mini cursos aí de pintura gratuitos e completos aulas de várias telas aqui no passo a passo dicas sobre tintas sobre material de pintura de como misturar as cores tem vídeo aqui de mistura de cores vários vídeos misturas de cores vídeos sobre materiais vídeos sobre dicas muita coisa para quem está querendo começar nesse mundo da pintura então aqui dentro pode ter mais conteúdo que muitos cursos pagos por aí então realmente vale a pena maratonar aqui o canal eu tô falando isso porque já tem mais dois anos que eu venho postando conteúdo aqui com uma certa frequência e com muita qualidade para você poder aproveitar se você está começando ainda não está pronto às vezes para investir num curso de pintura ou não sabe nem se é isso que você quer aproveita que tudo que está aqui é de graça então assista maratone todos os vídeos aqui desse canal que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender muito mesmo pessoal então essas eram as 5 dicas que eu queria passar para você agora comenta aqui para mim qual dessas dicas fez mais sentido para você deixa aqui embaixo para mim os comentários bom eu vou ficando por aqui espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal tchau 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 tchau